Olá, veio aqui novamente gravar mais um coverzinho no Culele se tudo der certo, vou postar isso, se não der certo, vocês vão também nesse vídeo, porque hoje eu vou tentar tocar Rockin' Horse, da Melanie, é uma das músicas não lançadas que eu falei que queria gravar, mas eu que fiz os acordes, tipo, eu fiquei procurando os acordes e eu não achei nenhum que parecia certo na internet, né, aí eu, ah, vou fazer o mesmo, porque eu quero tocar essa música, porque eu amo essa música. Só que além de eu que ter feito os acordes, eu provavelmente vou errar muita coisa, também tem um detalhe de que essa música é muito difícil de cantar, tem muitos agudos e tem muitos sobes e desces, então tem muita chance de eu não gostar de como vai ficar esse vídeo, mas se eu gostar e se der certo, vocês estão vendo, se não, enfim, não lembro nem qual é a primeira nota, eu acho que é essa, enfim, vamos lá. E aí 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 E aí